MCTI lança canais temporários de redes sociais para o período eleitoral. Conferência do Oceano é realizada em Lisboa, em Portugal. Essas notícias você confere agora. Será realizada em Lisboa, Portugal, a Conferência do Oceano. Essa segunda edição é promovida pela Organização das Nações Unidas e organizada pelos governos de Portugal e do Quênia. Os debates são realizados num momento em que o mundo concentra esforços para mobilizar, criar e promover soluções que permitam alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável antes de 2030, em especial que aborda a conservação e uso sustentável do mar. O MCTI, que tem o programa Ciência no Mar para a Gestão da Ciência Brasileira em Águas Oceânicas, também participa do evento. Você pode acompanhar a conferência pelo site. E atenção! Nesse período eleitoral que começa agora, já no dia 2 de julho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai estar com novas redes sociais temporárias. Você pode continuar conferindo todas as notícias aqui do Ministério seguindo as plataformas que já estão no site, gov.br barra mcti. Os canais antigos serão suspensos apenas temporariamente, sendo restaurados e atualizados após o fim do período eleitoral. Portanto, não é necessário deixar de seguir os perfis normais. E você, gosta de ciência, tecnologia e inovação? Acessa lá o nosso site. Até a próxima!